Estamos no ar, pessoal Deputado Lafayette Andrada Como é que vai? Uma alegria reencontrar aqui um amigo Deputado Luiz Felipe A gente costuma se ver toda semana Agora não se vê mais Então estamos aqui com saudade Com a pandemia Nós ficamos distantes As conversas são todas remotas Até os debates lá na Câmara são remotos Mas eu acho que melhorou Porque o ambiente de Câmara É péssimo para ter debate Na Câmara não se tem debate É uma muvuca Um alto-falante Um alto-falante E as comissões Aí sim, pode-se ter algum debate Nós perdemos muito nas comissões Porque as comissões, os debates são mais ricos São mais temáticos As comissões que estão funcionando Prejudica bastante os debates Agora, o que é curioso Deputado aqui Não sei se eu vou chamar você deputado Porque você está aí Pelo amor de Deus A se tornar um candidato a prefeito Ou já é candidato a prefeito De Belo Horizonte Então, talvez É uma responsabilidade Muito grande Sobretudo o que constane A patrimônio histórico Que BH e Minas Gerais como um todo Tem um patrimônio histórico ali De fato Belo Horizonte tem muitos problemas Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho Com você sobre isso Mas, de fato, Belo Horizonte merece Uma visão mais moderna Uma prática de gestão Mais conectada com a atualidade Com mais planejamento Nós ficamos muito tempo parados Belo Horizonte há muito tempo Não recebe obras de infraestrutura Importantes Sobretudo viárias Belo Horizonte é uma cidade Muito atravancada O trânsito do Belo Horizonte Nós somos a quarta capital Mais lenta do país Muitos semáforos E não são sincronizados Nós estamos muito atrasados Nessa questão da mobilidade Não tem um metrô direito Nada 40 anos sem nenhuma grande obra De infraestrutura e mobilidade Ainda cresce a isso Que a administração atual Lamentavelmente Acabou rompendo com o governador Rompeu com o governo federal Não conversa com ninguém Então é tudo muito difícil E quem sofre com isso é a cidade Porque, de fato Os grandes investimentos São feitos pelo governo do estado O governo federal Se não há Sintonia Quem perde é a cidade Infelizmente Mas Diga E essa sintonia Que eu acho É o mesmo tempo É um requerimento E por outro lado É uma falácia Você veja Que Belo Horizonte É uma cidade Grande do Brasil Assim como Há várias outras Aqui no estado de São Paulo No Rio de Janeiro No sul, sudeste Algumas do norte e nordeste Mas são cidades grandes E deveriam ser totalmente autônomas Deveriam ter um grau de autonomia Hoje em dia Isso é uma falha grande Da nossa constituição atual Infelizmente Há um excesso De poderes concentrados Na mão do governo federal E os municípios como um todo Não têm vida própria Belo Horizonte Não é uma cidade grande São Paulo As capitais Mas as cidades menores Então Essas coitadas Não têm vida própria Elas dependem Dependem Do governo federal Governo estadual Emendas parlamentares Elas mal conseguem Pagar o funcionalismo E as cidades maiores Com Belo Horizonte As capitais medianas Capitais grandes Elas sobrevivem bem Mas obras de grande vulto Obras importantes Sem governo federal Governo do estado Não acontece nada A nossa constituição É muito centralizadora Recolhe todos os impostos Todos os tributos Fica na mão do governo federal E o governo federal escolhe Para quem devolve esse dinheiro E fica todo mundo Como uma marionete Nas mãos Agarrados Na mão do governo federal No tempo do império Não era assim A constituição de 1824 Por incrível que pareça Por incrível que pareça Porque era Era um estado unitário Não era um estado federativo Era um estado unitário Tínhamos um rei Tínhamos um monarca Que tinha um poder moderador Mas os municípios Tinham muito maior autonomia Tinha vida própria Não dependiam tanto Do governo central Do governo federal E era como você disse Um governo unitário Tínhamos um monarca Inclusive Que detinha um poder moderador Que dava para ele Forças imensas Nosso rei Era uma figura Uma visão Muito estarecida Mas a própria constituição Dava Aos municípios Uma autonomia imensa Os municípios Tinham seus conselhos Municipais Em suas juntas E eles tinham Plena autonomia Os municípios faziam Realizavam Os municípios Eram donos Do próprio nariz Hoje não são Hoje eles são Todos dependentes Do governo federal Infelizmente E você tem Algumas aberrações Que só pessoas Como você Ou eu Como estou analisando Essa questão Mas você como Jurista que é E outros deputados Que são Da ala jurista Tem essa Plena consciência Que você acabou De mencionar E também veja Que a responsabilidade A competência Do prefeito De entregar Todos os Serviços públicos Entregar educação Entregar saúde Entregar Todas essas questões De transporte local De regras De propriedade E tudo isso É o prefeito Que é responsável Por isso No entanto Você tem Os planos Esses planos Que viabilizam A saúde Educação E todas as Regras De transporte Tudo Comandado Por Brasília Os planos Nacionais Que se apresentam Como grandes E a gente Até ainda Faz o erro De botar Na Constituição Esses planos Nacionais Como fizemos Com o Fundeb Alguns deputados Fizemos Enfim Não vamos entrar Nessa seara agora Mas estamos Constitucionalizando Coisa que não deveria Ser constitucional Centralizar ainda mais O que deveria ser De domínio completo Do prefeito Como é que você vê isso? Você está coberto De razão E mais Além desses planos Esses programas Esses projetos Nacionais Todos Vão de Brasília Vão no governo central Para os municípios Mas eles descarregam Nos municípios A obrigação De exercerem Esses planos Esses projetos Que não são Do município Que não foi o município Que elaborou Não perguntou Se queria Se precisa Joga o elo abaixo E o município Tem que custear O programa No seguinte sentido Minha Casa Minha Vida Foi um programa nacional Tal de construção De moradias Mas quem faz a gestão E o custeio Quem tem que contratar O engenheiro Que tem que fazer O cadastro das famílias Que tem que mandar O agente social Para visitar a família Se ela é carente Se não é Tudo isso é o município Quer dizer O município Que recebe o pacote Pronto Tem que administrar Bancar o custeio Do programa Que eles não perguntaram Para ele Se ele quer ou não Hoje é assim Os municípios Não tem autonomia Infelizmente Nenhuma Por quê? Porque o dinheiro Os recursos Os tributos Estão todos Concentrados em Brasília Então ele Depende de estar Bem alinhado Lá com Brasília Senão ele não Não prospera E na sua opinião Você acha que Os cidadãos de BH Que eu gosto Eu gosto muito de Minas Eu sou muito bem recebido Em Minas Apesar de eu De ter a inconfidência mineira Ter sido criada Em Minas Gerais Eu sou muito bem recebido Até acho que Ela não aconteceu Em função Como tão bem Eu sou recebido Em Minas Enfim Isso a gente pode Discutir isso depois Mas na sua opinião O que que Você acha que O cidadão De BH Ele está preparado Para exigir Essa autonomia Ou ele Se rende A novela de Brasília Infelizmente Para mim Isso já é É um pouco Da nossa cultura Isso já está Arraigado Da nossa construção De 88 Mas a construção Anterior Também não era Muito diferente Essa dependência De Brasília É muito forte Então o que O que há Na verdade O sentimento Da população Dos cidadãos É algo Meio difuso Ele fica Meio perdido Ele não sabe Exatamente De quem cobrar Às vezes a obrigação É do município É do Estado Ou é da União O dinheiro está na União O fato que Isso recai Sobre os municípios Na verdade É o prefeito É que leva A bomba Se tem problema De saúde O problema Do transporte O problema De segurança O problema De moradia É a culpa Do prefeito A população Não compreende Isso no direito É algo Meio difuso É do governo O governo É um ente As pessoas Não têm Esse conhecimento Jurídico Administrativo Perceber Que são Três entes Federativos Cada um Com as suas Obrigações Delimitadas Cada um Com o recurso Então Na cabeça Das pessoas Da população Em geral O governo O governo É uma figura Abstrata É um ente Então Ora Reclama com o prefeito Se não deu certo Reclama do governador Se não está dando certo Reclama do presidente É uma coisa Meio confusa Meio difusa Na população Em geral Isso é ruim Porque acaba Que Acontece Muitas vezes Essa falta De autonomia Dos municípios Acaba refletindo No município Às vezes Um desgaste Que é do governo Federal Ou do governo Estadual Ou vice-versa Há um desgaste No governo federal Uma falta De ação Do prefeito Então Assim Isso tudo Na minha visão Decorre dessa falta De autonomia Dos municípios Autonomia financeira E acaba sendo Uma autonomia geral Os municípios Não têm essa autonomia Concordo 100% Com essa Com essa visão E acho que tem Efeitos Maiores Do que o efeito Administrativo E de gestão Você tem Um efeito Cultural Que é Que acaba sendo Que acaba sendo Contaminado Porque Você tem aí Minas Gerais Belo Horizonte Você tem uma sociedade Totalmente independente Dos outros estados É rica Ela tem Riqueza Não só material Mas riqueza Cultural Independente Da evolução De como foi Pernambuco Como foi Rio de Janeiro Como foi São Paulo Tem uma história Toda própria E aí De repente Você tem aí Um povo Que tem que ficar Pedindo migalha Para Brasília E Acaba tendo Um efeito Também cultural Que me parece Muito Uma organização Soviética Ao menos A nossa Constituição Que coloca O poder central Planejando Absolutamente Tudo Todos os E o que acontece Ainda também Interrompendo Luiz É que o Brasil Não é Homogêneo O Brasil São muitos Brasis Não pode Comparar O tipo De vida As necessidades E carências Da população De Minas Gerais Com o Mato Grosso Com o Rio Grande do Sul Com o Mato Grosso do Sul Com a Paraíba E a Paraíba Com o Acre São realidades Diferentes São povos Que vivem Realidades Diferentes E que tem Portanto Demandas Diferentes Então não é possível Que o poder central Planeje tudo igual Para o Brasil inteiro Como se o Brasil Fosse todo homogêneo Como se fosse Um país Do tamanho da Dinamarca Isso funciona em Portugal Na Dinamarca Na Holanda No Brasil Continente E nós Nós brasileiros Somos diferentes Pelas suas regiões São culturas Diferentes Independente disso São realidades De evolução Diferentes Padrões Econômicos Diferentes Padrões sociais Diferentes Demandas Diferentes Então não é possível O governo central Planejar o Brasil Como uma reta só E agora O plano é esse Para todo mundo Não é Cada cidade Tem a sua realidade Cada cidade Tem os seus Seus anseios Os seus desejos As suas carências E as suas necessidades Não pode ser Um planejamento Como você disse Soviético Estatal Planejador central É assim para todo mundo Porque aqui é comunismo Todo mundo é igual Então todo mundo Tem que me obedecer Não pode ser assim Nós temos que Compreender As diferenças Sociológicas As diferenças Culturais Econômicas De cada região De cada cidade Para poder desenvolver Para cada região Para cada cidade As suas políticas públicas Não pode ser políticas públicas Idênticas Para todo mundo Pode ter até Princípios semelhantes Mas o modo De realizá-las A maneira De enxergá-las Cada estado Tem a sua Especularidade E dentro dos estados Estados brasileiros Muitos deles São grandes São Paulo Tem regiões diferentes Então é É preciso compreender Esses regionalismos É preciso compreender A individualidade De cada região De cada município Na tua opinião Você acha que Essa centralização Que a gente Tanto sabe Que é um problema Aliás Essa construção Parece mais Mais Brasília Menos Brasil Exatamente o oposto Do que está Nada de Brasil Exato E aí eu pergunto Desde Digamos Eu me tornei Um ativista político Desde 2014 Eu tenho um ponto De referência Em 2014 Mas na tua experiência Que eu imagino Que ultrapasse Essa minha pouco Tempo de vida Na política Na tua experiência Você tem notado Mais centralização Há alguma Sinalização De De descentralização O que você tem notado Infelizmente É o contrário Desde que a nossa Constituição Foi promulgada Já era uma Constituição Relativamente centralizada Mas com o passar Do tempo Foi centralizando Mais ainda Foi aumentando O poder Na mão do governo central Sobretudo O poder financeiro Na época da Constituição Estima-se Que cerca de 55% Dos tributos Ficavam na mão Da União E o restante Era dividido Entre estados E municípios Com o passar do tempo Foram criando Contribuições Criando Indoricálios Tributários Hoje Praticamente 67% Dos tributos Ficam na mão Do governo federal Estados e municípios Ficam com menos Do que 25% E nos últimos anos Agora está transformando Mas nesses últimos anos Sobretudo em que a esquerda Esteve à frente A grande maioria Dos investimentos Em obras Em infraestrutura Era realizado Pelos estados E municípios Que só detinham 25% Do orçamento Veja como são as coisas Como é que o poder central Estando Inchado Inflado Ele acaba sendo Perverso Para o país Muito dinheiro Concentrado Na mão do governo federal Que não consegue Que esse recurso Chegue na ponta Você tem que Emagrecer o estado Para sobrar dinheiro Para o cidadão Para os investimentos Ao longo dos anos O que aconteceu Foi o contrário Foi um Inchaço Do estado E com isso Quem perde Era a sociedade A capacidade do estado De investir De realizar Foi diminuindo Porque o estado Virou Um Um inchaço Que vive Para si próprio Ele se retroalimenta E não para a sociedade É o estado Se retroalimentando Isso é muito perverso Para o Brasil E essa que foi a tendência Depois da constituição Agora nós estamos Houve uma virada de página Com a eleição Do presidente Bolsonaro Visão diferente Melis Paul Guedes Uma visão mais liberal No sentido de Desinchar o estado Para termos mais investimentos Na sociedade Mais investimentos Em infraestrutura É a luta Que ele está tendo Lá em Brasília Não é fácil Mas é É o grande Embate dele Essa visão liberal E aí sim Mais Brasil Menos Brasília Porque hoje é Mais Brasília Menos Brasil Infelizmente Isso mesmo E aí Suscita uma outra Pergunta Porque Considerando Essa centralização Vai colocar em xeque O propósito Dos representantes Locais Se você continuar Nessa vertente De centralização De que mais tributos Ainda Mais regras Tudo é comandado Pelo centro Então Para que serve Um vereador Para que serve Um prefeito Para que serve Um governador Um deputado Estadual Se tudo é definido Pela câmara central Então Acho que vai gerar Esse reconciliamento E eu acho que Na base Desse Desse problema Está O fato De que O propósito De uma cidade O qual é Eu diria que O mantra Que define A cidade Esteja bem Enraizado Com seus cidadãos Porque senão O cidadão Se vincula mais Ao debate De Brasília E mais Uma realidade Nacional Que não é A sua realidade Local E não exerce O mantra Da sua cidade A sua realidade Local Não porta Aquilo como Como sendo Importância Como definição De sua cidadania De sua realidade Social Política E aí Fico até Curioso Porque acho que Cada cidade Tem um propósito Rio de Janeiro Tem um propósito Tinha Um propósito Agora virou Casa de narcotraficante O Rio de Janeiro Virou uma Venezuela Rio Vamos até Rebatizar o Estado Talvez até a cidade Eu sou do Rio Estou nascido No Rio de Janeiro Mas São Paulo Ainda tem missões Também que não são Estabelecidas Virou também Uma plataforma Política Para ganhar Espaço Em Brasília Ou contemplar O poder de Brasília E poucas pessoas Olham A maravilha Que é Essa cidade Como não replicável São Paulo é No hemisfério sul Do mundo Então Temos aí Um propósito Definido O Rio de Janeiro Tinha Qual que seria Na sua opinião Este Manta Propósito Belo Horizonte Luiz Belo Horizonte É a capital De Minas Então Ela é o centro Da representação Assim como você disse Que São Paulo Vamos dizer Representa A América Latina Belo Horizonte É a representação De Minas Gerais Ela é A representação Da alma mineira Das tradições Da cultura mineira Minas Gerais Tem um povo Uma gente Que é muito Hospitaleira Mas que carrega No peito Carrega no sangue Esse sentimento De Tradicionalismo De respeito De moderação Respeito Aos pais Minas é um estado Muito tradicional Que valoriza muito Essas Essas riquezas E esses valores Belo Horizonte É a síntese Disso tudo Belo Horizonte Sendo a capital Ela recebe pessoas Do estado inteiro Mas ela Ela é A síntese Desse sentimento Hoje Infelizmente Luiz A administração Local Aqui de Belo Horizonte É um governo Que se aliou Muito A esquerda O PT O PSOL Eles tem cargos Importantes Na prefeitura E aí A prefeitura Acabou adotando Essa agenda De esquerda Eu não quero aqui Fazer críticas Nem Mas é uma constatação A prefeitura Adotou essa agenda Mais ligada A esquerda Que é uma agenda Que ela não É muito compatível Com o perfil E com a tradição mineira Aqueles que defendam Nós temos que respeitar As minorias Mas Assim Há uma mineira Há uma tradicional De Minas Gerais Tem uma visão Diferente Dessa agenda Que a prefeitura Tenta empurrar Goela abaixo Dos cidadãos Que não concordam Que também tem direito De não concordar Então Belo Horizonte É isso É a síntese De Minas E como eu falei Aqui no início Infelizmente Ficou atrasada Belo Horizonte Poderia ser Belo Horizonte Para quem conhece Uma cidade linda Um povo agradabilíssimo Tem muito a crescer Mas Está atrasada Na questão Eu falava aqui Do transporte Da mobilidade Nós ficamos atrasados Na questão do metrô Cidades menores Que Belo Horizonte Hoje Outras capitais Tem metrô Muito maior Do que os de Belo Horizonte Hoje eu até falo Que o metrô Hoje não vale mais Tanto a pena Ficar lutando por ele Hoje tem Soluções mais baratas De mais fácil Implementação Como o monotrilho Eu conversava com Alguns especialistas São Paulo está implementando É o monotrilho É bem mais barato Mais fácil De implementar E tem Cumpre o mesmo Objetivo Então É algo a ser estudado Aqui para Belo Horizonte Na questão da sustentabilidade Eu disse Que é uma área Que eu gosto muito Belo Horizonte Pode e deve Tentar mergulhar Muito Nessa agenda Nós temos aqui Muito sol O Brasil todo É o país do sol A gente poderia fazer Os principais Corredores As principais avenidas Serem iluminadas Por luz solar Por exemplo Carregar baterias Que à noite iluminam Os postes Hoje em dia Algumas cidades Do interior de São Paulo Já estão implementando Que é a geração De energia Através do lixo As cidades grandes São Paulo Belo Horizonte Também Produzem toneladas De lixo por dia E isso acaba sendo Um problema E hoje É possível Você gerar Energia limpa Energia renovável Através Do próprio lixo Então tem muita coisa Interessante Que pode ser feita Em que Belo Horizonte Tem toda uma vocação Tem toda a capacidade De absorver Essas novas Tecnologias E não precisamos Inventar a roda Basta a gente Seguir bons exemplos Que já estão aí Ser uma cidade inteligente Hoje existem A tecnologia De inteligência artificial Você poderia Por aplicativos Na saúde Você marcar As suas consultas No próprio posto de saúde E ter um prontuário Eletrônico No seu celular O prontuário Te alerta O dia que você tem Que tomar vacina O dia que você tem Que fazer um exame Isso não é difícil Hoje em dia A tecnologia Hoje é fascínimo Para cidades inteligentes Mas é preciso Que o governante Tenha vontade Queira fazer Tenha essa visão Infelizmente Nós estamos percebendo Que aqui Belo Horizonte Faltou um pouco Dessa vontade De realizar Há um sentimento Aqui De que Passaram-se Quatro anos E Nada foi feito Foram quatro anos Perdidos E por fim Veio a pandemia E acabou De estragar tudo Então assim Realmente Belo Horizonte Precisa ver Novos ares Precisa ter Uma nova visão Pessoas que realmente Estejam preparadas Que tenham experiência Eu gosto de repetir Eu gosto de repetir Sempre Já vi também Acho que você Falando isso Alguma vez Se você vai pegar Um avião Você quer um piloto Que tenha experiência Você não quer pegar Um piloto Que nunca dirigiu Um avião antes Você vai fazer Uma cirurgia Você quer um médico Um cirurgião Que saiba fazer Que tenha experiência Você não vai pegar Um cirurgião Que nunca Opa ninguém Na vida Belo Horizonte Há quatro anos Atrás Escolheu um cirurgião Que nunca tinha Operado Está aí Infelizmente Está aí Agora vivemos A ressaca Mas Sempre é um dia Após o outro Quer dizer É possível Nós trabalharmos No futuro Trabalharmos Com planejamento Trabalharmos Com razão Com serenidade Acho que é isso Que o Paulo Belo Horizonte Está esperando Está desejando Alguém mais afeito À experiência Ao preparo E acho que é esse Que é o caminho Que a cidade deve tomar É, exatamente Acho que essa parte De falta de ilusão É o que não Coloca O servidor público Ao menos um prefeito Ou um governador Ou um presidente Como aquele responsável Por entregar um legado E que todos esperam Ver um legado Sendo construído Então A maioria De pessoas Que não têm visão Acabam só ocupando Um espaço Durante um tempo Sendo Uma rolha do momento Exatamente Temos que tirar Temos que destravar Esse pessoal Dessas administrações Que as cidades Precisam se reencontrar Com seus propósitos E se definirem melhor Tanto do ponto de vista Administrativo Como também Turístico Porque sobretudo O BH tem uma riqueza Turística E que preocupa Até de estar Em mão Que não valorizam O patrimônio histórico Não só por questões De turismo E isso Incrementar Uma linha adicional Na receita Mas também O resgate De sociedade Você tem Uma sociedade Muito ligada A sua história Em função Do patrimônio Que está ali Sendo preservado Sendo utilizado Pelas escolas Como pontos De referência Nas suas próprias Histórias Como parte Educacional Eu acho que isso Tem um aspecto Importante Na área da educação Luiz Aí nós temos A lamentar Mais ainda Vou te contar Uma coisa Você não é aqui De Minas Vai ficar abismado O Belo Horizonte É a capital Mineira O ensino fundamental É a competência Dos municípios A nota De Belo Horizonte No ensino fundamental Belo Horizonte Está atrás De 400 cidades De Minas Gerais Minas Gerais Tem 853 municípios 400 municípios Estão com a nota Na educação Melhor No ensino fundamental Melhor Do que de Belo Horizonte Então você vê Que realmente Algo precisa ser feito Com urgência Eu acho que é preciso Valorizar Os profissionais De educação Capacitá-los Incentivá-los Fazer uma educação Olhando para o futuro E dá para fazer É possível Hoje como dizia aqui Nas cidades inteligentes Nós utilizarmos Ferramentas De inteligência artificial Aplicadas ao ensino Para despertar O interesse dos alunos Para diminuir A evasão escolar Veja só que absurdo Você vê o desleixo E a falta de cuidado Falta de atenção Com uma coisa tão séria Como a educação Na pandemia Naturalmente as escolas Fecharam Em Belo Horizonte As escolas públicas Não ofereceram Aos seus alunos Ensino à distância Os alunos Estão impedidos De assistir a aula A mãe que quer Que o aluno Assista a aula Pode ser pelo celular Ou pelo computador Não é oferecido Cidades pequenas No interior Do Nordeste Ofereceram aulas À distância Para os alunos Quer dizer A mãe tem O aluno tem que ter o direito De se quiser Muitos não vão ter interesse É verdade Mas muitos sim Pelo menos ter A disposição dele A aula está sendo dada A professora está ali ensinando Pela forma de papagão Desde que iniciou a pandemia As escolas fecharam Naturalmente Mas Os alunos Nada A prefeitura apenas cuidou De mandar alimentação Para as residências Daqueles alunos Que tinham merenda escolar Usa o dinheiro da Covid Essa quantidade imensa De dinheiro Que veio do governo federal Para comprar cestas básicas Para alimentar as famílias Que os alunos Tinham merenda escolar É isso que a prefeitura Está fazendo Você vê que descaso Uma coisa tão séria Como é a educação O resultado é esse Belo Horizonte É 400 Lembrando, Luiz Que em Minas Gerais Nós somos 853 municípios Mas desses 600 650 Tem em torno de 10 mil habitantes Cidadezinhas pequenas Belo Horizonte Que tinha que ser a referência A capital Tinha que ser a referência Para todos Para copiarem o modelo 400 cidades Tem a nota Melhor Que a de Belo Horizonte Então você vê que realmente É aquilo que eu falei lá no início As pessoas muitas vezes Não compreendem Que a administração pública Exige preparo A pessoa tem que ter preparo Tem que ter experiência Não é fácil a administração pública A gente não pode Palavra sua Escolher uma roda do dia Para deixar a garrafa Não é assim Nós precisamos Efetivamente escolher pessoas Que sejam preparadas Que tenham experiência Que tenham conhecimento A administração pública Hoje tornou-se uma coisa Muito complexa Não é para qualquer um Não é qualquer um aventureiro Que deseja Ah, eu quero ser Vou disputar E vou ganhar O dia seguinte É muito danoso Para a sociedade Então esse ano É um dia de eleição Acho que as pessoas No Brasil inteiro Precisam refletir muito Com muito cuidado Com as suas escolhas Aquela frase Cuidado com o que você deseja No dia seguinte Vem a ressaca Vem a ressaca do que escolheu O que eu vou Isso é uma preocupação Acho que de todos Que foram ativistas Nos últimos anos De realizarem uma renovação Não só em Brasília Mas de ter uma segunda Uma terceira onda Uma quarta onda Uma constante De pessoas Que vêm para Melhorar o sistema Melhorar as situações Administrativas De fato entregar Serviços públicos Comensuráveis Ao sacrifício Dos pagamentos De impostos E acho que Vemos aí Com extrema preocupação Com a oferta De candidatos Não só à prefeitura Mas a vereadores Não sabemos exatamente Como é que Os dados Vão cair no tabuleiro Mas Eu digo Como ativista Não como deputado Mas como ativista Que estou Contorando isso Com extrema Preocupação Em função Do que a gente Está vivendo Acho que Você tem Uma Como você Muito bem Falou Muito bem Colocou Que a experiência Política É muito maior Que a minha E corroborando Algo que eu Como analista Já estava Percebendo Que a gente Está ainda Continuamos Numa Uma vertente De centralização De que Esses poderes Que comandam O centro Não Representam A sociedade Que Está Nas bases A sociedade Que elegeu Um governo Conservador Que elegeu Pela limpeza Do país Em questões De construção De narcotráfico De melhor educação Sem ideologias Permiando E sendo Entregues Para as nossas Crianças Que a gente Tenha Uma série De Benefícios Reais De inserção Dessa população Junto com As bem-administradas Do mundo Eu não vejo Por que Isso Não possa Se materializar Em ao menos Algumas cidades Do Brasil E quando você Vê isso Não se materializa Os discursos Que dominam A mídia E dominam Boa parte De seus deputados De seus representantes Da esquerda Como eles De fato Defendem ainda Uma visão Mauísta Cultural Mauísta De apagar A história De apagar A cultura E reinserir Uma nova História Uma nova cultura Com uma nova Narrativa A roupagem Então a nossa Esquerda Ela é extremamente Atrasada Ela Ainda Veja a esquerda Europeia Em contraste Com a esquerda Brasileira Nós temos aqui Uma esquerda Mauísta Por um lado E por outro lado A estalinista Então são Duas vertentes Da esquerda Que não existe mais Nos países Que tem Esquerda Temos aqui Temos que evoluir Também A esquerda Também tem que evoluir Para que não nos coloque Na idade da pedra Aqui do fundo Acho que Eles têm essa vontade De petrificar A nossa evolução O nosso progresso E travar O nosso desenvolvimento Econômico O nosso desenvolvimento Tecnológico E colocar aqui A nossa cidade A nossa situação E nossa população Admirando Uma sociedade Indigenista Que de fato Não tem muito mais Contexto No Brasil de hoje Nem muito menos No Brasil que a gente projeta Mas enfim Precisamos de bons candidatos Em todas as prefeituras Sobretudo As que têm Importância simbólica E agora Vejo aqui Que a pandemia Vejo Que entrou Como uma alavanca De retrocesso Nas nossas narrativas Ou ao menos Na Alavanca Não de retrocesso Na narrativa Uma alavanca De turbinagem Da narrativa Do Estado Paternalista Estado assistencialista Temos Que o Estado É que tem que ser reforçado Não a economia Temos que reforçar É tudo que o Estado Pode fazer Então Essa questão De pandemia Se tornou Uma alavanca Contrária Ao momento Que elegeu A todos nós Elegeu Ao presidente Amigo Deputado Imagino que você Tenha também Recebido boa parte Dessa demanda E agora Como é que você vê A pandemia Nos municípios Você acha que O jeito Que tem sido Gerido Foi positivo Na próxima pandemia Vamos fazer igual Qual que é a sua opinião Luiz Vou Falar aqui Da experiência Que eu Estou vivendo Aqui Belo Horizonte É Belo Horizonte Infelizmente O que nós percebemos Em Belo Horizonte Foi uma Uma falta de planejamento Para enfrentar a pandemia A pandemia foi um evento Que ninguém esperava No primeiro momento Entendeu-se Que era importante Fechar Fechar As cidades Belo Horizonte Fechou Belo Horizonte Foi a cidade Que teve O fechamento Mais longo Até hoje Nós estamos ainda Começando a abrir Desde lá do início O fato é que Ao fechar a cidade No início As consequências São óbvias Muitas lojas Quebraram Muitos Empresários Faliram Muitas pessoas Ficaram Desempregadas Estão aí Desesperadas É uma consequência Desse fechamento Mas o que eu Venho criticando Especificamente No caso De Belo Horizonte Foi O que para mim Pareceu Uma falta de coerência Nas decisões Uma falta de planejamento Porque quando você Fecha a cidade Você fecha a cidade Em princípio Com a lógica De que você está Diminuindo A contaminação E com isso Você ganha tempo Para você Preparar O sistema público De saúde Você ia abrir Mais leitos Se for o caso Fazer hospital de campanha Comprar respiradores Contratar mais equipes De saúde Abrir mais CTIs Em Belo Horizonte Nada disso foi feito A cidade foi fechada Na época O prefeito Anunciou Que ia comprar Sete mil respiradores Depois voltou atrás Não comprou nenhum Disse que ia abrir Hospital de campanha Depois voltou atrás Não abriu nenhum Aí no meio do caminho Olha só Aí que eu critico É a falta de coerência No meio do caminho Ele resolveu abrir Alguns setores Depois não deu certo Fechou de novo Mas abriu por uma semana Dez dias Alguns setores E abriu Entre esses alguns setores Um shopping popular Que tem aqui em Belo Horizonte Muito famoso Pois é Um emaranhado de gente Uma população É um Dentro ali São corredores Finindo Uma multidão de gente É um shopping popular E os shoppings Que não eram populares Esses ele não deixou abrir E eram shoppings Que teoricamente Teoricamente não Verdadeiramente Tem os corredores mais largos Tem as lojas mais amplas Seria possível Em tese As pessoas Terem distância Uma das outras Então o que eu sempre Critiquei aqui Foi a falta De coerência Nas atitudes tomadas Então Fecha Tudo Depois abre pela metade Mas o que abriu Abra o shopping popular Mas não abre Os shoppings grandes Depois fechou de novo tudo Depois ele baixou um decreto Proibindo o futebol Porque as federações Anunciaram que ia começar A ter os jogos De futebol Sem torcida Mas aqui ele proibiu Os jogos sem torcidas Mas no dia seguinte Que ele proibiu Ele autorizou Ele deu um alvará Para uma grande festa Num salão importante Que tem aqui em Belo Horizonte Era uma solenidade De posse Poquetel grande Um mutuado de gente Então assim O que eu sempre Critiquei aqui Era a falta de coerência Não a maneira de lidar A maneira de lidar A pandemia Era uma coisa nova Cada um tem aí A sua intuição Do que era necessário Ou não E nesse aspecto Eu nunca fiz Nenhuma crítica As críticas Que eu sempre fiz E continuo fazendo Foi com a absoluta Falta de planejamento Com a falta de coerência Nas decisões tomadas Que mostraram Com muita clareza Era um farol Na falta de planejamento Que a cidade vivenciou E que mostrou Que essa falta de planejamento Ela existiu Durante todo esse mandato Todo esse quadriênio A epidemia Nesse aspecto Foi boa Trouxe um farol Para a administração Que antes ninguém percebia A população Começou a perceber Os desencontros As confusões Feitas pela administração Que eram fruto Da absoluta falta de planejamento Vivemos em uma cidade Sem planejamento nenhum Eu gosto de dar um exemplo De uma coisa Que aconteceu aqui O prefeito Não faço nenhuma crítica Pessoal A pessoa dele Mas ele Belo Horizonte Como São Paulo também Tem que ter o problema Das enchentes Sempre no início do ano Nas chuvas E aqui temos pontos Específicos De alagamento Isso é São eternos E que obviamente Uma administração Só não vai resolver Esse problema Mas existe aqui Uma região Aqui Uma localidade Que se chama Pilarim É um local Que sempre enche Sempre morre Pessoas Que são levadas Todo ano Nas enchentes E eu me recordo Que o prefeito Deu uma entrevista Falando aqui Não, espera aí Belo Horizonte É uma cidade Que tem dinheiro Uma cidade Que tem engenheiro Tem prefeito Então não tem Nenhuma razão Para essa obra Que não ser feita É lógico Que é uma obra Que numa administração Só não seria feita Mas Depois dessa bravata O que aconteceu Passaram-se quatro anos Somente esse ano No mês de abril Se eu não me engano Ele conseguiu Lançar o edital De concorrência Para a obra Ou seja Nem a contratação existiu Depois de quatro anos Eu como cidadão aqui Não posso cobrar Que aquele problema Que é imenso Tivesse sido resolvido 100% Mas Passados quatro anos É que saiu o edital Quer dizer Alguma coisa está errada Então Na minha visão É isso É a falta de planejamento Isso acontece Em todos os setores Eu conversava aqui Da educação Estou falando aqui Da parte de infraestrutura Mas se a gente for olhar Cada setor Do município Ele se revela E a pandemia Serviu muito Para mostrar isso Que foi um governo Que passou Mas que não se planejou Não se organizou Passou Se a gente for perguntar Amanhã Qual foi o grande legado Qual foi a grande obra Que a administração municipal Deixou aqui Para os velhos ontílios Passados esses quatro anos Ninguém Nenhum cidadão Vai saber apontar Um grande efeito Dessa administração Passou É uma pena Quem perde é a população E aí eu estou fazendo aqui Essa crítica de alto nível Não quero Não sou de ficar descendo A baixarias e tal Mas infelizmente É o que se percebe Faltou Planejamento Faltou organização Quem perdeu com isso Foi a população de Belo Horizonte É Eu vejo Eu vejo grandes desafios Alô Eu vejo grandes desafios Na questão de Entregar Resultados Ou menos visíveis E deixar de fato Um legado Eu acho que isso Todo prefeito tem que Pensar Que tipo de entrega Que efetivamente Ele vai querer fazer Para a sociedade E isso antes E depois Ele vai ser cobrado Em função dessa 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 propositura Porque a sociedade Tem que comprar Essa ideia Também No processo eleitoral E eu vejo Que isso Cada vez menos Isso é relevante Para Não só para a sociedade Mas também Para os candidatos Se proporem A fazer qualquer coisa Que efetivamente Marque o seu mandato Marque o tempo Que ele esteve ali À frente da cidade Então isso Isso já é Refletindo aqui Luiz Temos aqui Como digressão Na época do Império Não era assim Figuras ilustres Que tiveram A diferença A grande diferença Do período do Império Que nós estamos vivendo hoje É que eram estadistas Que pensavam o Brasil Pensavam o futuro Grandes obras Grandes realizações Que hoje estão acontecendo Lá no Império Lá há 100 anos 150 anos atrás 200 anos atrás Isso já era planejado Isso já era pensado Eles pensavam o futuro Gosto de falar do exemplo Do José Bonifácio O doutor Dom Pedro II Que foi um grande monarca Que era um homem Que tinha uma visão Visão de futuro Eu olhava o Brasil Tinha essa visão ambientalista A visão da educação Naquele tempo Ele já pensava Em termos Universidades Em todos os estados A primeira universidade Que tivemos no Brasil Foi em 1929 E naquela época Ele já pensava Em termos Universidades Ele já imaginava Abrir Rodovias Não eram Estradas Que integrassem O Brasil Desde aquela época Já pensava Em fazer uma capital No centro Então assim Eram homens Falo aqui do José Bonifácio Mas tantos outros E eram estadistas Que pensavam o Brasil Não pensavam a eleição Aquela velha frase A diferença do estadista Para o político comum É que o estadista Pensa as novas gerações Um político qualquer Pensa as novas eleições Essa que é a grande diferença Essa estabilidade Em termos de planejamento De futuro Hoje infelizmente Nós não temos isso É sempre aquela mesma visão De curto prazo Visando a próxima eleição Em vez de pensar Na próxima geração Exatamente Exatamente meu caro Bem Olha Eu desejo aí Tudo de bom Para você No seu pleito Acho que BH precisa De homens Ou mulheres Sérios Comprometidos Aliás Mais comprometidos Com A cidade E a coisa pública Do que o próprio cidadão É esse tipo de crivo Que o eleitor Tem que buscar Quem está mais comprometido Do que ele próprio Busquem essas pessoas E façam seus julgamentos Não pode entregar A sua mão Não pode entregar O poder público Para quem Está menos comprometido Do que você É isso que eu acho Que é importante Para a consciência Da sociedade Adquirir É de ver O quanto Que a pessoa Está deixando De fazer Em outras Áreas A sua vida Para estar ali Se entregando A coisa pública Do momento E é isso Que é fundamental Resgatar Todos esses valores De serviço público Que existiam Em diferentes momentos Históricos O Brasil também Já teve isso Também sim Nós também Temos referências Boas ali também Não deixem Não deixem As desinformações Chegarem para você Antes da informação Então Essa que é a realidade E temos aí Um momento De pleito Agora Só para terminar Aqui No nosso Bate-papo O que você acha Que vai ser O seu maior desafio Para não só Galgar Essa Essa Exigibilidade Luiz Eu penso O seguinte Está me ouvindo bem? Estou ouvindo? Eu penso O seguinte Que o grande desafio Do próximo prefeito Vai ser Esse pós-pandemia As decisões Que foram tomadas A realidade É que ela Quebrou várias Empresas Fechou várias Óreas Que não irão Abrir mais Muitas pessoas Estão desempregadas Então nós temos Um impacto social Violentíssimo E eu acho Que o próximo prefeito O grande desafio Vai ser esse Vai ser Essa retomada Essa reconquista Da estabilidade social É lutarmos Por geração De emprego Geração De renda É a coisa Que mais orgulha Um pai De família Um chefe De família É poder chegar Na sua casa Abraçar Sua esposa Abraçar Os seus filhos Dizer Eu estou chegando Do trabalho Estou chegando Do meu emprego Acho que é isso Hoje É que deve mover A preocupação Dos próximos Administradores O estrago Foi feito Está aí Então o grande desafio Que nós Teremos que enfrentar Vai ser essa retomada Vai ser Essa luta social Pela geração De renda De trabalho De emprego Para que as pessoas Possam se recolocar Na sociedade Com dignidade Viverem com dignidade E essa dignidade Só vem através Do trabalho É a frase Que o trabalho Inobrece a alma E dignifica o espírito O trabalho As pessoas precisam Agora retomar Condições de trabalhar Condições de se sustentar E a sua própria família E aí o poder público Vai ter assim Uma 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 preocupação Fundamental De direcionar Essa Retomada Eu acho que é isso E aí Luiz Para completar aqui Para terminar E é nessa hora Que nós temos que Separar o joio do trigo Separar o que é A sã política Que o Zé Bonifácio falava A sã política Que é filha Da moral E da razão Da politicagem Da politicália Quando as pessoas Genericamente Começaram a falar Da nova política Da velha política Na verdade No subconsciente O que se queria dizer Era a política boa E a política ruim A politicagem A politicália Isso eles conectavam Com velha política E a política séria A boa política A sã política É o que as pessoas Começaram a chamar De nova política Porque estavam cansados Da politicália Então é isso Agora é o momento De fazer essa separação De quem efetivamente Exerce a sã política Que é filha da moral E da razão E quem faz simplesmente Politicagem Politicália Que faz demagogia Que tenta enganar A população Que pensa só Na próxima eleição E não pensa Na próxima geração Acho que esse é o grande Legado E a grande importância Que nós vamos ter agora A partir do ano que vem Perfeito Ainda parafraseando Aqui o seu antepassado José Bonifácio Que difícil A reduzir em algumas Uma das passagens Que eu mais gosto Sobre ele Que ele era um grande Admirador Da história Da Grécia Antiga Do Império Romano Ele era um grande Aprendiz É, lúcido E ele admirava Os atenienses Em sua capacidade De fazer comércio Em sua capacidade De ser um polo acadêmico De troca de ideias De maneira livre E ele exercia influência Daí a palavra hegemonia Ele exercia hegemonia De maneira quase que natural Em outras cidades-estados Que não tinham isso Que Atenas tinha Que era toda essa riqueza De população De cidadania De pessoas participando No comércio Na academia Na filosofia E ele Era irreplicável E ele chegou a fazer A seguinte frase Que o Brasil Será o novo ateniense De não cair Na tirania de Estado Então Tendo aqui Nosso bate-papo Tentando valorizar aqui O máximo que eu faço Aqui O meu Meu grande amigo Andrado Um dos poucos deputados lá Que eu Que eu tenho contato Mais Mas Eu diria que De igual para igual Em termos de pensamento E de Contato As inspirações Espero que o povo Aqui De BH Tenha isso Tem boas escolhas Aí pela frente A fazer É agora A questão de fazer As boas escolhas Como você bem disse Procurar As boas escolhas Para que façam As boas leis E os bons governos É isso aí Muito obrigado A todos Obrigado Obrigado Andrado Obrigado pelo Obrigado demais Para mim Uma alegria Muito grande Revê-lo Esse bate-papo Tão lúcido Tão de alto nível Poucas pessoas Têm essa Capacidade de diálogo De compreensão Dos problemas do Brasil Como você tem É um deputado Destacado em Brasília E admirado muito Por tantos deputados E por tantos brasileiros Para mim É uma alegria Muito grande Poder Conversar com você Nessa noite Maravilhosa Para mim Inesquecível Obrigado Boa noite Até Brasília Até Brasília Até Brasília Até Brasília